Música Muito boa noite para vocês, hoje dia 20 de setembro, nós estamos começando mais um episódio, episódio número 7, de Diálogos, direto aqui da Vila Madalena, em São Paulo. Sempre um bate-papo muito legal sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional. E hoje, dois convidados, para variar, dois convidados. Eu tenho aqui no estúdio, bem do meu ladinho, a Delmar, de novo. Alegria, Maurício. Que bom você estar aqui. Alegria, Maurício. Muito bom. E a gente tem a distância, direto de Belo Horizonte, nós estamos com o Fred aqui, o Frederico. Deixa eu colocar o Fred aqui. Tudo bom, Frederico? Olá, tudo bem, Maurício? Eu posso te chamar de Fred, não? Posso te chamar de Fred, claro. Pode chamar de Fred, né? Tudo bem, Delmar? Tudo, Fred. Bom te ver. Hoje a gente está sem esse monitor aqui, por as razões que eu já expliquei antes de a gente começar o webcast. Então, a gente vai ver aqui com certa dificuldade um pouco as câmeras, mas vai dar para a gente bater papo, porque eu tenho certeza que o tema de hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre o bem-estar integral. E eu, antes de começar... Bom, você já esteve aqui em um dos episódios, não é? Eu já. Uma alegria renovada, então, estarmos juntos. Já estive aqui. Eu vou pedir, então, para o Fred, que está estreando, ele se apresentar. O espaço é todo dele. Ô, Fred, você pode falar um pouco de você, cara? Só para você se apresentar para o público que está aqui hoje. Tá. Eu sou médico de formação, eu sou psiquiatra e nutrólogo, que é um médico nutricionista. Então, as duas especialidades aconteceram com uma busca para ter uma visão mais integral do ser humano. Eu também atuo como consultor organizacional há cerca de 10 anos. Nessa caminhada foi quando eu conheci o modelo integral, inicialmente na minha prática clínica, e depois, como consultor, eu também utilizo o modelo. Trabalho entre Belo Horizonte e São Paulo, vou e volto. Sou pai de dois filhos. E praticamente toda semana estou aí, mas eu brinco, eu tenho o melhor dos mundos. Eu fico na ponte aérea BH-São Paulo, mas é um pouco menos que o trânsito. É, ó, te garanto que é. Muita gente tem no mundo. Te garanto que é, viu? Te garanto que é. Vocês dois se conheciam, João? Deu para perceber, né? Pela facilidade aqui de contato. Você é um bom telepato, intuitivo, porque eu estava aqui pensando, ouvindo o Fred, como a gente se conheceu, né? E foi num encontro com o Dom Beck. O Dom Beck, ele estava aqui em São Paulo. Foi o quê, Fred? Foi um curso da Espiral Dinâmica, não foi? De dois dias, né? Exatamente, de dois dias num hotel. E aí, numa conversa de... No café, no coffee break. Aí, não sei nem por que motivo, a gente começou ali, aquele bate-papo. E, assim, falando com o Fred, eu falei, olha, eu preciso te apresentar o Marcelo Cardoso, porque vocês têm muita afinidade, assim, a maneira de falar, enfim, as ideias. E foi, assim, quanto já? Acho que foi 2004, Fred? Foi em 2004, é isso mesmo, 2004. Então, você tem aí já sete, oito anos. Então, há oito anos atrás, esse encontro, e aí eles se conheceram, e eu lembro que eles até brincam, né? Que no primeiro encontro, já nessa bagagem do que cada um havia lido e se interessava, acho que foram umas três, quatro horas, né, Fred? Diz que Freud conversou 13 horas seguidas com o Jung, né? Como a gente guardando as proporções, nós conversamos às quatro, né, o Neumar? Vocês foram bem, foram bem. Foram bem. E essa amizade vai até hoje. Então, é muito bom estar aqui com o Fred, interagindo com esse tema, que é um tema incomum aí das vidas de todos nós. Agora, a gente podia começar... Bom, antes de mais nada, lembrar vocês que estão participando hoje ao vivo dessa gravação, vocês podem interagir pelo chat, mandar as questões para o Fred e para a Delmar. E eu vou colocar a primeira. Como é que vocês entendem bem-estar? Eu tenho a sensação que as pessoas hoje têm uma visão um pouco reducionista de bem-estar. Fala-se muito, né? Mas eu queria ouvir vocês. Pois é. Como bem-estar, quando você fala em bem-estar direto, as pessoas já pensam no bem-estar físico, ligado para o físico, eu vou passar a bola para o Fred, como ele é psiquiatra, médico. Então, voltado mais para essa questão do físico, é legal ele começar e aí... Vamos batendo uma bola aqui. Olha, Fred, eu tentei ser educado. Primeiro as danas, mas não funcionou aqui, cara. As mulheres não é que estão mandando hoje, viu? Nos dias de hoje. Então, eu só obedeço. Eu vou passar para você. É porque nós vamos começar do concreto para o abstrato, porque o mais difícil é o abstrato. Aí, Delmar vai cuidar dessa parte. E aí, Fred? O que você entende com isso? Bem, então, não há dúvida que o... O que a Delmar falou muito bem, né? Que o... O bem-estar, ele é geralmente ligado à dimensão mais física, que ela é mais palpável. E... Eu acho que uma... Se você pegar historicamente, a gente começa a compreender que não estar doente não significa que você está saudável, né? Então, o bem-estar tem a ver com a saúde e não com a ausência de doença. E, ou seja, você pode fazer um check-up anual, não ter doença nenhuma, e ainda assim não estar se sentindo bem. Isto... Isso tem a ver com o bem-estar. Então, na minha prática, por exemplo, eu costumo dizer que eu era o médico, como psiquiatra, que recebia essas pessoas que não tinham nada e acabavam... Iam num clínico, mas não estavam se sentindo bem e eram encaminhados para o psiquiatra, porque podiam estar sofrendo algo psíquico. E eu via que, na verdade, elas não estavam doentes, mas também não estavam saudáveis, elas ficavam no meio-terno. E... Então, isso tem a ver, eu acredito, com a condição de vida que nós temos. Se a gente analisar em quatro quadrantes, nós vamos entender que a saúde também tem que ser analisada nas quatro perspectivas integrais, né? Uma perspectiva física mais mensurável do indivíduo, a dimensão interna dele, psicológica, a cultura onde ele está inserido e os sistemas sociais onde ele está também colocado. Não tem como separar. Agora... Se você pegar um comportamento, por exemplo, que seja normal no mundo doente, né? Ou seja, o comportamento é normal, mas o mundo está doente. Ele vai ser um comportamento, no mundo saudável, ele vai ser um comportamento doente. Um exemplo. Se você fosse, talvez, nazista, nos anos 40, na Alemanha, poderia ser normal, né? É verdade. Tá certo? Claro. Agora... Fala, fala, Fábio. Só um detalhe. A gente entende que... Quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, aquilo ali é o normal, é porque é uma faixa estatística, né? Então, se todo mundo está acima do peso, será que é normal estar acima do peso? Então, o bem-estar tem que ser analisado, tanto no nível individual, quanto no nível coletivo. É, acho que você colocou coisas variáveis novas aqui na nossa conversa, né? Essa questão do mundo estar doente, eu acho que a gente podia... O do individual e do coletivo, né? Uma visão mais completa também de... Quer falar um pouco, né? Ah, eu quero. Tem essa dimensão mais sutil, como disse o Fred. Muitos procuram na área da psicologia, que é a minha primeira formação, e é isso mesmo. Eu preciso dizer assim, mas eu tenho tudo para estar bem. Por que eu sinto essa angústia, ou essa depressão, ou essa tristeza, ou essa raiva, ou essa... E eu parto de um ponto que nós somos ignorantes emocionalmente, falando, né? Vamos para a escola. Você teve aula de emoções na escola? Nunca tive, na minha vida. Aula de sentimentos, aula de... Eu não podia sentir muita coisa. Então, começamos por aí. E não é desdouro nenhum, não é vergonha nenhuma, porque uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela não é analfabeta. Então, uma pessoa que nós somos, a maioria, analfabetos em questões emocionais, em questões psíquicas. Não sabemos dar nome. Já percebeu? O que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo um frio na barriga. Isso é sensação física. O que você está sentindo? Ah, um aperto no peito. Isso também não é sentimento. O que você está... Qual é o teu sentimento? Ah, um nó na garganta. Então, ainda você vê que estamos no início, no beabá, de nomear, nomear os sentimentos. E a complexidade deles, então, e a variação desses sentimentos ao longo do dia, e quanto, muitas vezes, emocionalmente, nós ainda somos infantis, se somos imaturos, somos infantis, e se dá muito valor para as questões emocionais, antes de começar falando com a Irassema, nas escolas, o que se incentiva é o mental. E o caminho? É o mental. É o mental. Que não deve ser 10% da nossa capacidade. E a emoção? E o sentir? Enfim, então, nessa visão integral, como disse muito bem o Fred, então, o bem-estar é físico, emocional, mental, espiritual, cultural, porque algumas doenças também, há uns, por exemplo, em décadas anteriores, se uma pessoa tinha, por exemplo, tuberculose, ou mesmo AIDS, são associadas, as culturas, elas têm uma influência, uma interferência em certas doenças, de preconceito, ou tem pessoas que, quando adoecem, muitas falam, ah, quer chamar atenção. Então, peraí, são ganhos secundários emocionais e a pessoa acaba somatizando, então, a psicosomática, questões do sistema mesmo, como também o Fred disse, sistema da saúde pública, sistemas, aí você vê, que complexo. Agora, você comentou um ponto que me chama a atenção. A gente é formado na escola, passamos anos na escola, com uma visão bem parcial e com um estímulo de, inclusive, a gente se olhar parcialmente, intelectualmente, até um pedaço só do nosso intelecto e se esquece o ser, a sociedade, se esquece. E, na hora, por exemplo, eu pego alguns profissionais, por exemplo, a medicina, e daí o Fred está aqui, a gente podia falar, a medicina também tem um monte de especializações, e como é que você vê, Fred, essa... Assim, os médicos hoje estão cada vez mais especializados, né? Eu tenho quase médico especializado no meu braço direito e outro no braço esquerdo, né? Tem até uma piada, não é com o braço, mas, enfim. Cara, como é que é isso, né? A gente... Hoje nós estamos aqui falando de bem-estar integral, mas parece que o mundo todo caminha por uma especialização cada vez mais radical, né? Como é que a gente pode... Você pode ser um especialista e você tem que ter uma visão integral. Você talvez não consiga agir em todos os quadrantes e níveis, né? O erro da especialização é como você falou. O indivíduo, ele perde a noção do todo. Mesmo que ele atue em uma parte, ele não pode perder a noção do todo, né? A grande mal da modernidade foi ter fragmentado não só... Isso é pior na medicina, mas nas outras disciplinas você quebrou tudo em pedacinhos. Então, eu tenho um ídolo, né? Que é o Buckminster Fuller, o criador da geodésica, que ele dizia o seguinte, que no mundo de hoje você pega Leonardo da Vinci, que devem ter por aí, só que ele é um especialista na patinha do rato, não é isso? Era o cara que construiu a pirâmide, né? Então, a pessoa que era capaz de ver o todo de uma maneira única, talvez um Ken Wilber, né? Mas só que ele é especialista só num pedaço. E perde a visão do todo. A Delmar falou uma coisa muito importante da ignorância emocional. Como eu vou fazer o link, né? Sempre fazendo a parte física, mostrar que uma coisa está sempre ligada à outra. A semana retrasada, eu estava lendo um artigo sobre dieta. Você fala, o que tem isso a ver com olhar para dentro? Olha que coisa fascinante. Eles descobriram que as pessoas em dieta, elas, para fazer uma dieta, que é um hábito muito difícil, ela tem que... Ela sente fome. Então, ela se desconecta da fome. Mas, ao se desconectar da fome, ela se desconecta da saciedade. Porque, no fundo, ela passa a olhar para fora. Ela passa a contar as calorias e não olhar para dentro dela. O que ela sente, qual é a emoção ligada à comida, por que ela come mais ou menos. E aí, o que acontece? Pelo fato de você estar desconectada da parte interna, das suas emoções, ela não consegue perceber quando ela está saciada. Então, o divido em dieta, ele, na verdade, se naquele dia, ele passou das calorias que ele deveria comer, aí ele chuta o balde e come muito mais. Uau! Que interessante. Então, mostrando como está tudo interligado. E já que ele está falando de alimentação, olha como alimentação tem a ver com a cultura também. Quando nós somos pequenos, às vezes, você está, sei lá, você chega chorando da escola. E aí, quem te acolhe, às vezes, vem aqui, vamos comer um bolinho, tomar um chazinho. Ou então, na minha geração, se você cair, água com açúcar. É verdade. E às vezes você chega em casa, ai mãe, eu estou triste. Aí vem aqui associando, vou te fazer uma sopinha, vou te fazer... Então, essa associação, num condicionamento, a pessoa associa estados emocionais a estar comendo para dar uma harmonizada, uma coisa... E também, lembrando aí da obesidade... É formação isso, você acha? É uma o quê? É uma formação mesmo, a gente é catequizado. Mas você sabe que... Mas ainda... Vamos para os bebês? A criança está chorando. Às vezes, ela está chorando de quê? Às vezes, ela está chorando porque ela está incomodada, porque é um banho. Está com calor. Está com calor. A mãe está chorando, ela vai lá e... Comida. É. Fome. Aí, fome. Aí, a criança, outra hora, ela está com frio. Ela quer o quê? Ser agasalhada. A mãe vai e... Comida. A mamadeira, a chuquinha, a chupeta. E aí, a mãe prova a mamadeira na mão. Ela coloca na mão e põe na boca. Sim. Ela põe açúcar, que a criança nunca provou na vida. Isso. Ela vai transmitindo o sabor culturalmente de uma geração para a outra, mesmo que não seja uma alimentação saudável. Olha. E também a questão de... Ai, tão gordinho e tão saudável. Bom, como eu sou espanhola, nasci na Espanha, mas todos os latinos, né? No geral. Você fala, tão gordinho e tão saudável. Aí, tem toda a questão da guerra. Então, todas essas duas, três gerações, gordinho é igual. Saudável e bonito. Aí, cresce. Você ouviu isso uma vez? Você ouviu muito. Até hoje, você ouve. Aí, está magrinho. Aí, está doente. Será que não dão de comer para você criança? Bom, aí, cresce. Aí, como diz o Fred, vai aí para o médico e ele diz, olha, está acima do peso. Só que, se ele emagrece, chega uma hora, o que acontece? Bom, eu vou ficar feio e doente. Porque, se ser gordinho é saudável e é bonito, se eu emagreço a partir de um X, eu vou me sentir feio e vou me sentir doente. Então, você percebe como a cultura interfere. As culturas, enfim, os países, os lugares. Agora, o quanto a vida cotidiana, hoje, ela é mais violentadora, nesse sentido, do que, talvez, dos nossos pais? Isso é real ou um tabu? A gente joga a culpa para o cotidiano e tudo certo? Em todos os sentidos, não é? O ser humano é um ser relacional. Por isso, são quatro quadrantes, sempre. Está certo? É o indivíduo no coletivo. Então, as relações, você nem conhece o seu vizinho. Os avós tinham o apoio dos vizinhos, os parentes, as famílias eram grandes. Se você for nas regiões que as pessoas mais vivem do mundo, por exemplo, em Okinawa, no Japão, nas maiores expectativas de vida, não é só a alimentação que é diferente. É o apoio social que o idoso tem, o vizinho todo aqui, né? Da família que o apoia. A dimensão mental, se você pegar a quantidade de informação que nós temos que lidar no mundo hoje, é um desafio para qualquer... Talvez tenha ido além da nossa capacidade cerebral. Eu acredito que, da mesma forma que nós tivemos que desenvolver a leitura, a habilidade de ler e escrever, de ser alfabetizado, e isso alavancou tremendamente a humanidade, é bem provável que, eu costumo dizer, que daqui para frente você entender como o seu cérebro funciona, para você lidar melhor com esse impacto de essa quantidade de informação que temos, da demanda contínua por tarefas. Se você quiser hoje, você pode trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, porque o trabalho não acaba mais. Ele não é igual na era da agricultura, que quando o sol se punha, o agricultor ia para casa, ou numa indústria, quando desliga a linha de montagem, e a pessoa pode ir embora. Hoje não, você leva dentro da sua cabeça, no seu celular, no seu computador. Então, a pessoa vai ter que administrar. Pela primeira vez, ela tem que se conhecer, eu brinco até, inclusive, para ser mais produtivo. Ela vai ter que aprender a meditar para poder compreender, ter uma metacognição, uma percepção de como a mente dela funciona. Ou seja, o ato de meditar, de controlar a sua atenção, é uma necessidade, não mais o luxo, para você ter a sua alma salva, por exemplo. É, falando nisso, tem aí a síndrome do excesso de informação. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem relaxar e dormir sem olhar se tem um e-mail, se já... Eu conheço uma pessoa, sim. Você conhece? Muito intimamente. Muito intimamente. Muito intimamente. Interfere no sono, interfere no dia a dia. E tem até alguns testes agora. Tem pessoas, por exemplo, que acham que ouviram o telefone celular tocar, e vão ver, não tem nada ali, nada. Então, ouvem o celular, não conseguem relaxar, não conseguem. Essa conexão, que é algo que, de novo, no processo de evolução, tudo isso é muito importante. Então, o mental é importante, o emocional é importante, tudo isso. O individual e o coletivo, as interações. Só que no excesso de, como disse o Fred, acabam acontecendo. E aí, qual é a solução? A solução desse congestionamento mental não está no mental, está no intuitivo, que aí você entra com a meditação para se harmonizar e fazer as escolhas a partir de uma... De observar, você observa você mesmo. E aí, começa a fazer escolhas mais maduras. É meio que trocar a turbina do avião com o avião voando. Voando, tem jeito. Não dá para desligar a gente, para fazer uma reforma, uma revisão. A Mari está aqui, eu acho que é a Mari. A Mari é minha filha. Turato. A Mari é minha filha. É sua filha. Ela está na Inglaterra. Eu tenho dois filhos também. A Mari tem 31 anos, está no Schumacher College. Que legal. É, fazendo mestrado em economia. Ficou acordada só para te ver aqui. Mas olha, para nos ver. Fiz o total. Para nos ver. O Mari. A Mari está fazendo uma pergunta. Qual a importância da conexão com a natureza no bem-estar do indivíduo? A opinião de vocês. Olá, Fred. Eu acho que toda. Primeiro que você considerar que nós evoluímos a partir de um ambiente natural. Todas as vezes que você tem contato com a natureza, você tem uma conexão com a dimensão primitiva e harmônica sua, na minha opinião. Vou dar um exemplo bem simples. Voltando a... Nós temos quatro tipos de atenção diferentes. Você pode olhar para fora ou para dentro. Colocar o seu foco de atenção para fora de você ou para dentro de você. De uma maneira ampla ou estreita. Se nós considerarmos ter essas quatro perspectivas possíveis de colocar atenção, no mundo moderno, você praticamente vive em um único local. Você olha para fora de maneira estreita. Você está olhando para a tela de um computador, para a tela de um celular. Poucos de nós têm a experiência de abrir a olhar, por exemplo, uma paisagem da natureza que abra as perspectivas. Isso é muito... Você pode olhar para a janela do seu escritório, geralmente você vai ver um outro prédio que vai bloquear a sua visão. E as pessoas geralmente não olham para dentro de si. Então, o contato com a natureza possibilita você ter essa vastidão de percepção, o contato com cheiros, com coisas que lembram um estado harmônico que nós talvez tenhamos perdido por viver num mundo cheio de concreto e assim por diante. Eu acredito que tem tudo a ver. E essa desconexão, essa distância, certamente tem uma relação com a falta de percepção do impacto. O ser humano tem na natureza a falta de sustentabilidade da vida moderna. Você sabe que o Instituto Evoluir, que eu sou diretora, nós temos uma unidade 2 em Ilha Bela, 250 mil metros quadrados de preservação. E também temos um espaço lá de vivências. E é interessante, inclusive, uma vivência na primeira semana de outubro, final de semana, quinta noite, sexta sábado e domingo, com a Daiane Hamilton, que é uma monja budista, onde ela vai fazer uma imersão dentro dessa abordagem, da integral. E ela foi uma das que colaborou com um exercício que é o 3, 2, 1 da sombra, que é muito interessante, tem uma potência terapêutica fantástica, que é integrar os aspectos sombrios nossos e os que projetamos fora de nós. Enfim, e esse espaço, quando as pessoas vão para lá, passam um final de semana nessa vivência, acontece algo impressionante. Elas dizem, Delmar, seis meses de terapia se equivalem a um final de semana imersos nessa, que é uma exuberância total, porque lá, uma que você já sai do continente e entra na ilha. Outra que é um sítio que não tem luz, sinal de celular nem passa perto. Então, você fica três dias com essa conexão interna e ampla, porque é de uma amplitude, você só vê o mar, o céu e a mata. Então, é uma experiência, conforme o Fred está dizendo, profundamente transformadora. Então, como a Mari diz, quer dizer, lá fica muito mais fácil. É fácil meditar, é fácil a conexão, é fácil a interiorização, é fácil. Então, a natureza, ela nos traz. Eu lembro de um congresso que eu participei de trânsito pessoal, pela Alubrat, em Portugal, ainda o Pierre Rivaio, nosso querido, um dos mestres, vivo, na época. E eu lembro de um médico, se eu não me engano, em inglês, não lembro o nome dele, que ele tinha um lugar também na natureza. E ele tinha comprovações, assim, de pessoas que, em contato com a natureza, logo, elas acordavam de manhã, a primeira coisa, descalças, elas caminhavam, se conectavam com a natureza. Era, assim, impressionante a melhora, a diminuição de medicamento. E era isso. Você me lembrou uma passagem que eu tive em Porto Alegre. Eu tenho dois momentos que me chamam muito a atenção sempre. Quando eu entrevisto, por exemplo, índios aqui e tal, que esse pessoal tem uma relação absurdamente forte, e um respeito, e uma... Bom, que é difícil de você até conseguir entender, né? E eu tenho uma passagem, e fui a Porto Alegre numa conferência também. O Marcelo foi um dos palestrantes, inclusive, foi no TEDx do Laçador, que foi num lugar um pouco afastado da cidade, né? Lugar distante da cidade. E eu acordei muito cedo nesse dia, no dia do evento, acho que eu acordei umas quatro e meia da manhã, e fui andar nesse lugar, né? Botei meu tênis e tal, saí para correr e andar. E quando eu saí, ainda estava começando a clarear, um dos palestrantes, que é um português, é um vejolajador português, ele estava com a calça arregaçada, e estava frio, com o pé descalço, pisando no chão, né? Na terra, ali na areia, né? E no gramado. E eu fui falar com ele. Eu perguntei, cara, mas está tudo bem contigo? Você está bem? Ele falou, eu estou me conectando com esse lugar aqui. Ele falou, literalmente, estou me conectando com esse lugar aqui. E daí deu para ver que ele, de fato, essa é uma forma dele sentir o lugar e se sentir ali. Só que agora você está indo para uma outra dimensão. Nesse lugar, além do físico do lugar, quem criou e a proposta desse lugar, né? É uma professora que resolveu levar os filhos e criar a família fora um pouco da cidade grande de Porto Alegre, onde ela dava as aulas. Mas, com o tempo, ela começou a levar alunos para lá. E eles têm uma proposta educativa fantástica. Eles têm uma gaiola onde colocam as pessoas dentro da gaiola e trazem os animais para ficarem olhando as pessoas dentro da gaiola. Como é que você se sente dentro de uma gaiola sendo olhado de fora? Para aqueles que ainda prendem os animais de qualquer forma, né? Os pássaros e tudo mais. E outra questão que é importante é isso. Tem crianças que saem da escola, calçadas, saem de casa, vão para a escola. Da escola para o shopping, do shopping para casa, de casa. Assim, elas acreditam que o leite vem de onde, né? Da caixinha. Percebe essa desconexão? Quer dizer, então, depressões infantis, que era esse o tema, né? Estavam com depressões em crianças. Uma. Essas desconexões, elas trazem muita importância. Agora, a nossa cultura mais ocidentalizada aqui, ou talvez no mundo mais novo nosso aqui, ela é mais acentuada nesse sentido? Você acha, Fred? Como é que você vê isso? Eu acredito que a própria vida moderna interrompeu os ciclos naturais. Você deu um exemplo de um que nós nascemos para acordar com o sol nascendo. Está certo? Ninguém nasceu para ser desperto com o despertador. Isso não existe na natureza. Está certo? Inclusive, você pode amenizar essas coisas, né? Você pode usar hoje aplicativos que te acordem gradativamente. Eu não ganho dinheiro, não vou fazer propaganda de um. Chama-se Gentle Alarm. É um aplicativo que você está... Ele se chama The Gentle Alarm em iPhone. Gentle Alarm no Android. Que você pode programar. Primeiro ele vibra. Ele vibra três vezes. Depois ele solta um somzinho. Então, ele vai te trazendo aos poucos. Porque quando um despertador acorda alguém de uma maneira bruta, você criata muita adrenalina de uma só vez. E como o Delmar falou, é verdade. Além disso, ninguém pisa no chão. Nós vivemos isolados. Se você considerar que o ser humano... Todas as células têm trocas elétricas entre elas, a gente vive carregado, né? De não colocar o pé no chão. Você aí, ó. Você está odiando, olha lá. É isso mesmo. É isso aí. Ah, que legal. É isso aí. Então, é um aplicativo. Tem outros aplicativos interessantes. Por exemplo, tem que ter um tipo de abajur, que ele vai acendendo gradativamente num dia, mas é como se fosse um dia raiando, para te acordar também de uma maneira mais tranquila. É só que esse você não consegue comprar. Você pode colocar... É o Sleep Cycle, que é um que você coloca com o iPhone debaixo do travesseiro, que eu não acho uma coisa muito saudável. Não, por causa dos mundos. Ele sabe a fase do sono que você está e te acorda em uma fase ideal, um outro aplicativo que você pode usar. Ou seja, a tecnologia não te estressando, mas a tecnologia vindo para ajudar a amenizar o estresse que a gente vive. Porque a gente sempre tem uma visão da tecnologia como estressor e não entendendo que ela também pode se auxiliar para nós relaxarmos. Já que você entrou no campo do sono, Fred, tem um livro que se chama O Sono como Caminho. Eu gosto muito. E ele fala o seguinte, que nós... As pessoas fazem esforços para comprar um carro? Fazem. Opa. E um carro novo, um carro zero. As pessoas fazem esforços. Quantos esforços nós fazemos para um bom colchão? Bom. Muito bom. Então, só que nós passamos muito mais tempo no colchão do que no carro. É. Dá para comparar quase, mas eu acho que... Depende de onde você mora. Depende do ponto de vista. E aí é tão interessante que uma boa... Já que ele trouxe a questão do sono, que também é uma questão de bem-estar, não é, Fred? É claro. Porque o sono é o... Você considerar que o sistema nervoso autônomo... O sistema nervoso tem dois parácios. Aliás, vamos dizer, você tem o sistema nervoso periférico, no caso. Você tem uma parte que é o somático, que é o que você controla, você movimenta os seus braços, e você tem uma parte que é chamada o sistema nervoso autônomo, que funciona sozinho. Ele se divide em simpático e parassimpático. Então, o simpático é o que te mantém alerta no estresse. O parassimpático te relaxa. A vida moderna, ela nos torna sempre simpaticotônicos. Nós estamos sempre levemente tensos. O sono é o maior momento de relaxamento da vida normal. Você pode fazer, é claro, momentos de meditação no seu dia a dia, o que acionaria o seu parassimpático. Você pode aprender a respirar de uma maneira mais tranquila, o que também acionaria o seu parassimpático. Em especial, soltar o ar prolongadamente. Mas o sono é a fase, é o momento que você tem mais parassimpático no seu dia. Então, se você não dorme bem, você não se permite exatamente isso. Ou seja, essa recuperação tão fundamental. E porque o que interessa no sono é o sono profundo. E quanto mais tenso você estiver, como o Delmar falou, ninguém faz força para dormir, porque não adianta fazer força. Quanto mais tenso você estiver, menos sono profundo você vai ter naquela noite. Então, nós já passamos aqui, né? A importância... Ah, quando ele falou antes da questão dos celulares, tem todos esses estudos da influência... É, você falou, você resmungou aqui. Não faz isso por causa das ondas. É, porque tem a geobiologia, que eu gosto muito, o Alan Lopes. Ele estuda essa questão já há quase 20 anos. São mais de 15 anos. Vale a pena, viu, você convidar o Maurício para ele vir falar aqui. Ele também é de Belo Horizonte, né, Fred? Você conhece ele? É, é de Belo Horizonte. Eu conheço através de vocês, né? Tem tido uma invasão mineira aqui, né? Eu estou achando, né? É, eu estou sentindo. Os inconfidentes. Eu tenho uma amiga que diz o seguinte, Maurício, que os mineiros têm que se reunir em São Paulo, porque senão os paulistas acabam tomando São Paulo da gente. Eu acredito nisso, cara. E essa questão do sono, então, a interferência, por exemplo, de muitos aparelhos ligados dentro do quarto. O ideal era o quarto ter a cama só e mais nada. Por que tem quarto de dormir? Só a cama. Então, e pessoas adormecem muitas vezes assistindo televisão. As pessoas adormecem muitas vezes com fones de ouvido. As pessoas, então, assim, tudo isso interfere, como o Fred falou, nesse sono profundo que são três. Você podia falar um pouquinho disso, não é, Fred? Do sono, dos sonhos. Sim, por isso que eu falei, né? Quando eu falei do sleep cycle, eu não acho que é saudável você dormir com um iPhone debaixo do seu travesseiro, tá certo? Então, só lembrando. Exatamente, por isso que eu falei. Então, o sono, né, ele tem fases, né? Você tem, basicamente, você tem um sono mais superficial, você tem um sono profundo e você tem a fase de sono, de sonhar, que é o sono REM, que é o sono paradoxal, né? Porque o sono, o sonho é um paradoxo porque o seu corpo está o mais relaxado da noite e sua mente está mais desperta. E por que é que você não está mexendo, se você está sonhando tanto? Por que é que o corpo fica tão relaxado e a mente desperta? O que é que causa essa desconexão naquele momento? Alguns acreditam que é o movimento dos seus olhos. Por isso que chama-se sono REM, né? Que é o Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Então, esses sonos mais profundos são os sonos mais importantes que a gente tem que ter. Por isso que... Porque o ciclo de sono demora 90 minutos. Você imagina se você tem uma apneia, se você entope o nariz, né? Então, aquilo... Você está no meio do seu ciclo de sono. Chegando no sono profundo, entope o nariz, você tem que acordar. Então, como a Delmar falou, o momento de sono deveria ser um lugar sagrado, o seu quarto é um lugar sagrado, né? Bem, bem, sem poeiras, né? Para você não entupir o nariz e assim por diante. E você vê... É simples isso? Você vê uma mãe com... Que foi recém-mãe, né? Mãe de recém-nascido. Que, às vezes, tem dificuldade com a noite. Como é que ela passa os dias, depois de uma semana, de duas semanas, né? Se são bebês que aí se agitam, ou não dormem bem à noite, ou pelas mamadas, enfim. Pelo que for. Você vê que é uma aparência de câncer. Mesmo que ela tenha apoio, o sono é muito importante. E é nessa ordem. Sono, alimentação, que nós já falamos, e atividade física. Também, quando se fala em bem-estar, a pessoa já se associa logo com a atividade física. É. Normalmente, as pessoas associam diretamente. Direta... E não, você vê, nós estamos falando do sono. Sono, todo mundo dorme, né? Você tem que dormir, não tem que fazer. Então, você não tem ideia, a quantidade de pessoas com alteração de sono, que dormem só com medicamento, acordam com medicamento. Quer dizer, o sono, que é uma preciosidade, que é o alimento da alma, vamos dizer assim, né? Já fica afetado. Se afetou o sono, como é que passa o dia? Agora... O Delmar falou muito bem. Você tem executivos, por exemplo. O cara trabalha 12 horas por dia. Sim. Lembrando que 96% das pessoas têm que dormir 8 horas de sono. E quando eu falo isso, eu brinco com a minha plateia. Você não está no meio dos 4%, provavelmente. Você está no meio dos 96, não é isso? É, normalmente. A pessoa fala, não, eu durmo menos. Você paga um preço para dormir menos. Tudo bem. Aí ele quer fazer atividade física, como eu dei o Márcio do Exemplo. Aí começa a ser maratonista. O maratonista que trabalha 15 horas por dia. Tem alguém que nós estamos ouvindo e faz isso. O desgaste que ele tem é absurdo. Ele não morre do coração, eu sempre venho. Mas eu tenho um cliente que era um maratonista. Ele trabalhava 12 horas por dia, acordava 5 horas da manhã, dormia só 4, 5 horas da noite para poder dar conta. Um dia ele pegou uma sinusite. Ele teve uma sepsemia, foi parar na UTI e quase morreu. Ele não morreria do coração, mas estava tão imunossuprimido. Pelo excesso de estresse, inclusive físico, que a pessoa fica viciada na adrenalina, então ela corre para poder ter mais adrenalina para aguentar o dia a dia. Então isso, como nós falamos, isso não é saudável. O sono é mais fundamental. Quais práticas que vocês dois têm na vida pessoal que são... Você está bem mesmo, eu estava pensando isso. Eu queria saber quais são as práticas. Começa, Fred. Quais são as práticas? Quais são as que você tem? Ah, as pessoais. De vocês. Eu sou um camarada também que trabalha muito. Eu digo o seguinte, se você me falar que se eu corro todo dia, não. Eu corro de 3 a 4 vezes por semana. Se um dia eu estou muito cansado, eu corro menos. Eu respeito o meu corpo. Se eu tivesse uma vida muito estável, batesse um ponto, talvez eu correria muito mais. Mas eu acho que você tem que ter um respeito pelos limites do seu corpo. Eu medito em torno de 5 a 10 minutos antes de dormir, para me acalmar. Eu preciso fazer isso, porque eu já percebi que melhora muito a qualidade do meu sono. Você até pode mostrar outro equipamento muito bacana aí. O que se chama ZEO. Z-E-O. ZEO. ZEO é um equipamento que você... É uma tiara que você coloca na sua testa em casa e ele faz uma polisonografia individual. Custa 100 dólares. É uma revolução. Ou seja, daqui para frente, cada vez mais você vai ter equipamentos que você vai usar para lhe dar noção exatamente da sua saúde. Aí você tem um aplicativo para iPhone, aquela tiara ali. Ou você tem um... Ele vem junto, se você pagar mais 40 dólares, vem com tipo um despertadorzinho, que você pode ficar na cabeceira da cama. Então, ele faz... Ele te mostra... Então, por exemplo, eu descobri com meus ZEO, e evidente, se é só você também olhar para dentro, se você meditasse antes de dormir, eu dormia melhor. Certo? Então, isso me... Se eu ficasse no computador muito à noite, claro que te atrapalha. Então... Genial, Fred. Outro aplicativo, outra sugestão bacana aqui. Mas você tem que trabalhar no computador à noite, não é isso? Então, o que você pode instalar? De graça, F.lux. É um outro instrumento que, à medida que vai enlotecendo, ele vai tornando a sua tela mais creme. Fica bege. Então, a quantidade de luz que entra na sua retina e que vai despertá-lo quando você deveria estar indo dormir, vai diminuir. Então, é uma maneira de amenizar o impacto da luz. E olha aqui, cara. É esse cara aqui? É isso. F.lux. Esse aí, F.lux, tá vendo? Aí tem para o Mac. É. Tem para o Mac. Tem, é isso aí. Tem para o Mac. Olha aí. Por exemplo, o meu computador, nesse momento, está meio creme. Ele já está creme. Então, ele diminui a incidência de luz e isso interfere menos no seu ciclo normal, natural, que é o que a Delmar falou, que a pessoa experimenta quando vai na ilha. Exatamente. Na ilha, amanhã, ele acorda quando o sol nasce. Isso mesmo. E aí, quando o sol se põe, tem tanta luz, ele vai dormir. É assim. Fantástico. E é assim. Muito legal. Então, as minhas, assim, quando eu tinha 16 anos, minha mãe ouviu um programa aqui em São Paulo que era da Xenia Bias. Acho que não é da sua época. Não, não é. Bom, aí... Eu não lembro. Pode até ser, mas eu não lembro. E ela indicou um livro que é Yogananda, a autobiografia de um yogi contemporâneo, que foi meu livro de cabeceira por alguns anos. E aí, então, eu gostava de yoga. E aí, então, eu gostava de yoga. Quando eu fiquei grávida da Mari, essa que está aí nos vendo e ouvindo, eu fui procurar yoga na gestação como uma prática. Gostei tanto que virei professora um período durante quatro anos, enfim. Então, eu acreditava até então que yoga resolvia tudo, né? Assim, de força, flexibilidade, aeróbica. Eu achei que era completa. E aí, com o tempo, o tempo passou. Aí, mais um filho com 27 anos e fazendo as minhas práticas até com esse integral de 10 anos para cá, que aí você já tem essa visão que uma prática interfere na outra. Então, a questão do sono, realmente não tem nada no quarto, só a cama. Então, você vai cuidando, alimentação, carne vermelha já, sei lá, mais de 20 anos, mais, seguramente quase 30. Então, de vez em quando um peixe ou outro, quando você sabe a procedência, né? E, então, o físico cuidando. E aí, eu achando que yoga dava conta. Aí, eu fui fazer acupuntura aqui perto, aqui na Vila Madalena, com o doutor Ling, né? Um chinês que tem aqui, que ele é... Perto do aprendiz. Isso, pertinho do aprendiz, ele mesmo. E aí, ele falou, Ademar, só acupuntura, você precisa ir óbica. Não, doutor Ling, só, tá bom. Mas aí, com 50 anos, eu estava fazendo um programa onde eu entrevistava sobre bem-estar na terceira idade. E eu entrevistei várias pessoas da terceira idade, da melhor idade. E aí, chegou um senhor, entre, já era, sei lá, quarta ou quinta entrevista, que ele, assim, ele já chegou cumprimentando todo mundo, um brilho no olho, né? E aí, ele começou a contar a história dele. Então, sabe, quando eu tinha 50 anos, eu jogava, eu jogava bola com 40 e poucos. E aí, um dia, e aí, depois de jogar bola, tem o quê? O churrasco e a cerveja. Eu fui engordando. E aí, quando eu cheguei um dia para jogar, tinha um me tirado. Tirado ele do time. Tirado do time. Aí, eu fui procurar o médico, eu queria voltar para o time. Ele falou, então, você corre. Começa a corrida, musculação e corrida. E ele foi. Então, com 50 anos, ele começou. E naquela semana, eu fazia 50 anos. Genial. Há quatro anos atrás, né? E eu entrevistei ele e ele foi me animando. E ele falou, é, porque aí eu fui. Então, em pouco tempo, eu voltei para o meu time, né? Porque eu já estava de novo. E ele tinha, na época que eu falei com ele, 85 anos. Ufa! Então, 35 anos depois, quando ele entra. Então, esse exemplo, né? Claro. E aí, ele trabalhava, porque ele trabalhava em Campos do Jordão, no hotel, ensinando outros alunos na questão do hotel. Na parte da alimentação, eu falei, olha aí. E aí, era o estímulo, né? Porque meu filho é maratonista. Então, ele corria. Marcelo, corre. E eu, não. Então, a prática é um pouco essa. Como o Fred, eu também não corro para competir. Não. Cinco a dez quilômetros, isso está ótimo. É para manter mesmo, né? E a meditação, yoga. E sem essa... Sabe a rigidez? Não. Tem que ser, porque se eu não meditar, eu não fico bem. Se eu não fizer yoga, não. Então, tem essa disciplina. Musculação, duas vezes por semana, para manter. Porque não adianta só correr se não estrutura. Enfim, eu acho que essa é uma maneira. Na opinião de vocês, as pessoas estão tendo essa consciência com mais idade ou menos idade? Como é que é para vocês? Os jovens têm essa consciência? O que você acha? Eu percebo o seguinte. Alimentar, não. Eu, a maioria, na minha opinião, se alimentam muito mal ainda, né? Na juventude. E eu acredito que isso vai tendo... Talvez, eles começam a buscar... Eu estou falando na média, na minha opinião, né? Mas por questões estéticas do cuidado, né? Não há preocupação com a saúde em si. Tanto é que você vê os jovens que usam até anabolizantes para ficar forte. Muito. Mas você percebe, assim, no meio... Uma pessoa tem em torno de 40... Como é que o Delmar deu o exemplo da pessoa com 40 ou 50 anos? Que ele percebe que ele está perdendo a performance dele, né? E aí ele toma um susto e começa a investir. Eu sempre costumo dizer que a atividade física vai fazer de qualquer jeito. Ou vai fazer por uma escolha, igual o senhor, que fez, que o Delmar deu o exemplo. Ou vai fazer fisioterapia respiratória na UTI. Que também é uma atividade física. Não é isso? Tá bom, eu já convenci. Eu já estava me identificando com o que você estava falando. Mas eu já estou convencido, já. Bem convencido. Ou então, como o Dipak Chopra, agora puxando a brasa para a minha sardinha emocional. O Dipak Chopra dizer assim... Abra o seu coração, né? Ou senão um cardiologista vai fazer isso para você um dia. Então, o Fred está indo na mesma linha, né? Vocês não estão nem um pouco sutil hoje, vocês dois, viu? É. Nem um pouco. Bem convencente. Eu vou brigar que é o seguinte... Até os 30, nós temos o corpo que Deus nos deu. Depois disso, é o que merecer. Então, tem que cuidar. Bacana. E nós falamos do individual. Você perguntou vocês, né? O que vocês fazem. E falta uma coisa que eu acho que é tão importante, que é o voluntariado. porque é uma emoção, porque você tem várias emoções, né? O teu sentimento em relação a filhos, a pais, a trabalho, enfim. Os sentimentos, quando você começa a se alfabetizar, é muito rico, né? Esse universo de sentimentos e como eles variam, enfim. Agora, o voluntariado... E o Fred tem uma história muito legal, né? E eu, desde os 15 anos. Então, eu comecei na ACM, com 15 anos, em Guarulhos. O meu professor... A gente jogava vôlei todo domingo. Aí, um dia, ele falou assim, vamos no orfanato? Aí, uma meia dúzia foi com ele. Aquilo me tocou tanto que eu falei, opa! E aí, eu comecei. E variando até hoje. Então, hoje, o voluntariado é dentro do que eu gosto de fazer, né? Então, eu sorteio constelações familiares e exercício uma vez por semana. E é muito legal você ir também na Rede Boa Nova de rádio, programa de rádio, de TV, que eu gosto muito da mídia, né? E é onde eu dedico essa parcela. Porque... E aí, tem uma coisa importante. Tomar cuidado para o voluntariado, não ser para preencher um vazio. Mas é que você já está transbordando. Então, aí, você leva isso. Porque, às vezes, as pessoas confundem e colocam no voluntariado a sua energia profissional. Sua energia psíquica, enfim. Não é bem isso, né? É você levar... E, às vezes, dentro do que você já gosta de fazer, é algo totalmente diferente para fazer um contraponto. Então, se você usa muito o mental, de repente, você vai fazer algo mais manual, enfim. Mas o voluntariado é uma prática integral. E entra num aspecto mais coletivo mesmo, né? Exatamente. Porque é o que o Fred falou. De novo, a gente tem um prisma de bem-estar normalmente individual, né? Não sei como a gente... E, às vezes, você começa no voluntariado. É isso que eu ia te pedir. É uma prática do coletivo, né? Fazer os poucos considerados. E, cientificamente comprovado, quando você faz o bem ao outro, você ganha. Isso é... Você tem mais liberação de endorfinas, de anticorpos. Então, nem que seja por egoísmo. Mas você tem uma experiência legal, Fred. Conta que você... A questão de ser palestrante, é isso? Eu uso sempre o seu exemplo, quando eu estou em conversas. Conta isso, que é muito legal. Quando nós conheci a delmarmos as atividades, nós fazíamos lá, né? E o Marcel tínhamos um workshop sobre o propósito. E o meu exemplo, né? Eu sempre quis palestrar, né? Mas não é algo... Você não acha uma plateia na esquina para te assistir. Então, eu acredito que... Com tudo que você quiser fazer e você oferecer o seu trabalho, isso de uma maneira voluntária, você vai ter... Você consegue achar o espaço. O mundo necessita. É uma troca, né? Da sua contribuição com a necessidade que o mundo exterior tem. Então, nessa fase, eu criei um projeto social junto ao SESC de Belo Horizonte. Eu viajava para oito cidades mineiras e fazia uma palestra. Era arrecadar um kit de alimento que era doar para instituições de caridade. E aquilo... Nós arrecadávamos uma tonelada de alimento por mês. Vários outros... Amigos passaram a fazer, né? Eu ia um... Eu não tinha como ir toda semana, mas cada semana tinha um palestrante, uma cidade. O projeto foi criado, né? Inicialmente, pela minha vontade de expressar a necessidade que eu tinha de compartilhar o conhecimento. Então, se eu comentar, como é que eu mudo de... E numa dessa... Quem que estava te assistindo? Como é que você veio para cá para... Não foi para a FAAP? Não tem uma história assim? Assim, sempre... Eu sempre digo o seguinte. Você nunca sabe... Eu conto assim que eu... Naquela época, a gente não tinha PowerPoint. Eram transparências coloridas que custavam uma fortuna para ser impressa. Gastava um cartucho de HP para fazer uma transparência. Eu lembro disso. E as pessoas perguntavam assim, por que você gasta tanto dinheiro com essas transparências? Você fala, não, porque eu estou fazendo uma aula que eu possa dar um dia em algum outro lugar, né? De tão grande qualidade que essas pessoas... Talvez a pessoa... Ah, mas o pessoal não percebe. Eu falo, não é, não interessa. Um dia alguém vai... Eu quero fazer... Eu estou aqui contribuindo, mas com toda a qualidade que vai auxiliá-los, mas também vai me ajudar no futuro. E, através disso, sempre alguém... Aparecia alguém na plateia que acaba me levando para fazer palestras em outros lugares. Então, você nunca sabe o que vai acontecer. Você tem que gerar o momento, né? E se você fizer aquilo contribuindo com... Fazendo o bem feito e, geralmente, quando a pessoa quer mudar de carreira, ela não sabe como explorar, como achar uma área que ela possa praticar aquilo que ela quer fazer. Eu acredito, assim, as necessidades no mundo não faltam. Então, a gente tem que estar sempre aberto a isso. E, olha, ele teve uma participação nesse trabalho voluntário. Até hoje, quem frequenta e já foi há alguns anos, até hoje falam dele. Tem o magnetismo, as histórias que ele conta como psiquiatra. O Fred realmente é fantástico, né? Essa dedicação aí para o voluntariado. Era um psiquiatra de quatro quadrantes, né, André? É um psiquiatra de quatro quadrantes. Isso mesmo, Fred. Mas, você foi por um ponto que a gente ainda não falou, né? Quer dizer, o bem-estar nas organizações, Maurício. E, como ele trabalha com organizações aí na questão da... Como consultor, acho legal isso. Então, ele até... Você até mencionou, Fred, que as pessoas... Assim, a sociedade está doente, né? Alguém... Não sei se foi você ou o Demar que mencionaram isso, mas, enfim... Agora, as organizações, então, cara, se a sociedade em geral está assim, eu acho que as organizações são, não sei, são um grande foco de mal-estar. Ah, sim, com certeza. E, muitas vezes, eu faço uma pergunta muito curiosa, para mostrar como que isso é um paradigma sem explicação, se a gente pode falar assim. Por que que é inaceitável uma atleta como o Ronaldo Fenômeno, né, jogava no Corinthians, ficar na farra, na balada, e chegar sem dormir no treino, não é isso? E aí, Ronaldo, isso é inaceitável. E por que que é aceitável um executivo que tem um budget de milhões na mão dele dormir três horas por noite? Por que que isso é aceitável? Por que que você acha que aquilo não vai impactar as decisões que o executivo vai tomar? Mas, não é verdade? Se você guardar a proporção, aquele executivo é igual o Ronaldo Fenômeno, né? Sim. Mas eu brinco que é o seguinte, o Ronaldo Fenômeno na partida seguinte tinha uma lesão na perna, no joelho, você sabia que ele não estava bem. As decisões do executivo vão impactar a empresa dali a dois anos. Então, você não percebe isso no dia a dia. Mas não tenho dúvida que esse indivíduo que não dormiu direito, que não está comendo direito, que não está emocionalmente ignorante, não está percebendo os sentimentos dele, não tem talvez um significado maior para o trabalho dele, isso impacta diretamente as suas decisões, a qualidade delas. A Tânia está aqui, Tânia Amaral, falou que fez um curso com você. É isso mesmo, querida. Ela disse que aprendeu o seguinte, quando estamos sem energia, não conseguimos dormir, e que existem exercícios para fazer antes de dormir, que ajudam. Tem várias técnicas que eu acho que ajudam uma mudança de hábito, talvez até, coisas eventualmente simples. a primeira delas eu acho que é essa que você falou agora, de alguma maneira, a motivação, você falou, não, está bom, vocês não estão sendo nada sutis. Vocês estão sendo bem convincentes. Então, na questão de mudança de hábitos, quando você muda uma crença, é mais fácil você depois mudar o comportamento do que o contrário, você pegar pelo comportamento. Então, quando você passa a acreditar num bem-estar integral, você se motiva, e aí as técnicas ficam mais fáceis de serem incorporadas ou colocadas em prática. Então, isso eu aprendi também na medicina chinesa, que você precisa de energia para tudo, inclusive para dormir. Se você está exausto, já viu a criança que está ranheta, que nem aguenta mais, mas não dorme. Você fala, mas por que não está conseguindo? Porque ela brincou demais, ela se exaura, ela está sem energia para dormir. Então, até para dormir nós precisamos de energia, é isso que a Tânia Amaral está dizendo. E no nosso trabalho voluntário nas Casas André Luiz, que tem uma parte que é no rádio, mas uma parte nós tivemos contato com os cuidadores. Isso foi, olha, foi de uma importância a questão do sono, porque às vezes as pessoas, assim, é desconhecimento, e coisas tão simples como essa, por exemplo. Então, as técnicas, se você está com dificuldade, se não é isso, não, eu estou com energia, mas não estou conseguindo dormir por uma aceleração mental. Aí tem várias técnicas. É muito normal, porque as pessoas estão aceleradas mentalmente. Muito. E aí você pode usar, como o Fred colocou, além de todas as dicas que ele já deu, mas você pode começar a rever teu dia de trás para frente. O que eu fiz? Eu deitei, mas imediatamente antes, e antes, e antes, você faz esse movimento, isso é uma das técnicas que leva ao sono, e outras tantas. Aí é muito da pessoa se conhecer. Isso precisa tomar muito cuidado, porque, por exemplo, tem pessoas que, ah, toma um banho morno antes, tem pessoas que tomam um banho morno e fica desperta. Não acorda. E fica, é, e tem outras pessoas que depois de um banho morno, o sono vem. Então, não adianta, aí é autoconhecimento mesmo. Aliás, tem gente que se tomar um banho frio, dorme melhor. Olha lá. É porque o corpo, para você entrar em sono profundo, ele tem que resfriar. Olha lá. Não é isso? Por isso que você sente frio depois que você começa a dormir. Aí você puxa o cobertor. Então, muitas vezes a pessoa tem um banho frio e aí ela vai entrar em sono profundo mais depressa. Olha só. O que você acabou de falar é o seguinte, mudar um hábito, como a Delmar disse, é verdade, né, você tem que descobrir a crença por trás, mas mudar um hábito é sempre difícil, porque a força de vontade, ela é como se fosse um músculo. E você não tem uma força de vontade para comer, uma força de vontade para trabalhar, uma força de vontade para poder fazer ginástica, não, é a mesma. Então, se você cansa aquele músculo, exaure a força de vontade, não sobra para outras coisas. Isso. Está certo? Então, a gente tem que cuidar da nossa força de vontade com muito carinho, está certo? Porque daí a dificuldade de mudar um hábito, porque a força de vontade é exaurida no dia a dia, como se fosse essa correria. Então, quanto mais ele puder preservar da energia dele, ou seja, se alimentando em horas certas. E você quer ver a curiosidade? Tem um estudo feito com juízes israelenses que julgavam condicionais de prisioneiros. Mil foram acompanhados durante dez meses, analisaram mil julgamentos. O juiz sentava oito horas da manhã e levantava cinco horas da tarde, ele parava para comer, etc., e julgava o prisioneiro. Com o mesmo crime, mesmo crime, a chance de um prisioneiro que era atendido primeiro da manhã, comparado com o que era atendido no último do dia, o primeiro da manhã tinha seis vezes mais chance de receber a condicional do que o que era atendido no fim do dia. Por quê? Nossa. Porque o juiz estava cansado e ele tomava a decisão mais fácil, que era não dar a condicional. Nossa. E aí você vai rir mais ainda. Às dez e meia da manhã tinha um lanche. O camarada que era atendido depois do lanche, comparado com o que foi atendido antes, tinha cinco vezes mais chance de receber a condicional. Que isso. Então, se você for pedir um aumento para o seu chefe, leva um chocolate. Estamos falando da organização agora. Estamos. É. Entendido. Sensacional, cara. Sensacional. Meu Deus. Olha só, né? Esse sistema. Nós somos um sistema aberto, né, Maurício? Incrível, cara. E de interação, que é o que ele está dizendo. Incrível. Então, olha como é importante. Se soubéssemos disso, se tivéssemos aula disso. É verdade. Desde pequenininhos, né? Então, aí entra num tema que eu queria até tentar aprofundá-lo. Nós não vamos ter tempo para fazer isso hoje, mas... Porque, de fato, eu tenho sentido que as pessoas mais velhas estão mais preocupadas e estão discutindo mais isso. Mas, puxa, seria tão mais fácil se a gente começasse isso com as crianças, né? E me parece que os canais formais de educação e mesmo a família estão muito distantes disso. É verdade que tem uma transformação acontecendo. Mas, como é que a gente poderia, na prática, trazer isso mais cedo, né? Mais para as crianças? É através da escola? É através da família? Tem outro dispositivo? Como é que você vê isso, Fred? Como é que você veria... Eu estou errado? O quê? Eu acho que a sensibilização, como você falou, quanto mais nós falarmos, melhor. O ideal seria, evidentemente, ou seja, você... Nós somos um ser social. Aquela história, se eu ensino meu filho a não jogar papel no lixo, mas ele vai para uma escola onde ele passa metade do dia dele, todas as crianças jogam papel no lixo, não jogam no lixo, será que ele vai continuar não jogando? Se eu ensino a ele que ele não deve... Ele deve editar, tomar refrigerantes, mas ele anda no grupo onde todo mundo toma, como é que ele vai gerenciar isso? Não é isso? Eu acredito que a conscientização, nós temos que estar o tempo todo criando o contraponto do que é necessário, para o próximo nível de complexidade, do que se percebe. E a educação, infelizmente, ela vai sempre andar um pouco atrás, porque as transformações são muito rápidas. Então, até você criar as mudanças necessárias, ou seja, ter leis, isso vai estar sempre um pouquinho atrás. Então, passa, na minha opinião, pela formação de professores, eu acho que o grande diferencial de qualquer educação não é a tecnologia, não é nada, são os professores que estão lá dentro, quanto mais conscientes eles puderem estar disso. Meu filho tinha uma professora ano passado, ela ensinava todos eles a respirar dentro da sala, e eu via que o santo de casa não faz milagre. Então, eu brinco, eu sempre tentei treiná-lo, ele luta judô, e a minha filha, quando tem uma certa ansiedade, podia fazer prova, como é que ela tinha que respirar, mas depois de passar pela professora, todos os colegas faziam, então, virou um hábito, muito mais praticado do que quando era dito só em casa. Eu compartilho da mesma pessoa, o que você está fazendo hoje, o que a gente faz, o dia a dia, a educação integral, ela acontece o tempo todo, e eu vejo a Mari, por exemplo, agora lá, o Carlos, meu filho, então, eu vejo gerações mais novas, por várias outras fontes, já se ligando a isso, e passando, onde você estiver, fazendo esse processo, e sendo exemplo também desse mesmo movimento, fazendo com você, e aí expandindo, eu sinto... Chega uma hora que isso se alastra, de alguma forma, a teoria do 100, na hora que você chega a uma centena ali. É, do 100 macacos, não é isso? Do 100 macacos, é isso? É, chamava imo, uma macaca, não é? É, de alguma forma, é isso mesmo, você cria uma massa de pessoas que acabam ditando um comportamento diferente, não é? E com muito mais poder do que você podia fazer há 50 anos, não é? Um canal como esse que você tem aqui hoje, há 50 anos, nós só poderíamos ir olhando lá se tivesse uma TV para fazer isso, não é? Para atingir o número de pessoas que serão atingidas. É verdade. Então, muito mais do que qualquer outra era, a possibilidade de gerar mudanças positivas no mundo é muito maior. Então, aproveitar espaços como esse que você abriu e divulgar informações que possam ajudar as pessoas, e nós vivemos uma riqueza, não é? Uma... eu recentemente assisti um TED de um médico inglês, ele mostrando tanta informação disponível que tem no mundo hoje, que poderia ajudar muita gente, inclusive na área médica, que não surge por diversos interesses, mas que está lá. E... Então, quanto mais nós divulgamos, que seja uma simples respiração, eu me lembro, certa vez, fazendo uma consultoria em um banco, havia no grupo, uma pessoa se aproximou, disse que a filha dela tinha uma ansiedade muito grande quando ia fazer prova, eu ensinei uma respiração, passou três meses, ela me ligou, me mandou um e-mail dizendo que nunca mais a menina teve, ou seja, pequenas coisas podem ser plantadas, né? E isso é o que a modernidade possibilitou, conhecer mais atudos, um mecanismo que impere alguém de mudar um comportamento, como você pode auxiliar, eu acho que é uma... vivimos uma era fascinante, Pedro. Verdade, o Fred me faz lembrar o grande objetivo de estarmos aqui, né? Ampliação, evolução da consciência individual e coletiva, porque temos uma consciência individual e coletiva, e planetária, e universal, então, é fazer esse processo mesmo com consciência, né? Observação de si, da sua consciência, que se manifesta através da mente, dos sentimentos, do corpo, são manifestações da essência individual, de ampliar, e aí começar a permear, né? E aí chega nessa... Já se fala hoje inteligência coletiva, consciência coletiva, consciência planetária, universal, então, é um momento muito interessante, e, como disse também Shiryu Aurobindo, lá da Índia, que estamos, pela primeira vez, para dar esse salto de evolução de uma maneira consciente, né? Porque o mineral deu um salto de evolução para o vegetal, que deu um salto de evolução para o animal, que deu um salto de evolução para o homem, temos o mental, que é o mais evoluído até o momento, e temos um salto agora, e esse salto pode ser consciente, olha que tempos que nós vivemos, bonito, né? Olha, os elogios a vocês dois aqui são inúmeros, o pessoal está dizendo que está pouco, estão pedindo para eu falar, tem que falar mais, vamos conversar mais, acho que vocês vão ter que voltar, vocês dois aqui, vamos, Fred, vamos fazer o dois, o retorno, aí eu prometo mais luz, tá, Maurício? Eu vou arranjar uma lâmpada aqui por recente, não, vocês de Minas, vocês têm que prometer pão de queijo, porque os mineiros que estão vindo aqui, tudo faz junto, ninguém traz pão de queijo para nós, viu? Por favor. Luz e pão de queijo. Luz e pão de queijo, combinado, então. Fred, super legal, viu? Muito obrigado, viu, cara? Obrigado a você pela oportunidade. Adorei, adorei conversar com você, deu uma super legal, obrigado. Alegria, alegria, alegria mesmo, muito bom estar com você, Fred, Maurício e todos vocês. É, é o mesmo, sempre um prazer. Que estão nessa sintonia. Olha, a gente hoje vai encerrar por aqui, viu, pessoal? Mas eles já estão, os dois já se comprometerem em voltar e a gente continuar o nosso bate-papo e muito bacana, acho que todo mundo adorou, teve um debate interessantíssimo aqui no chat. A Ana está aqui, Goelzer. Olha aí, Ana. É, nós falamos pacas da... Falamos e agradecer a Ana que nós estivemos fazendo ali um encontro de propósito de vida, o Marcelo e eu, e o Marcelo Madarás, durante um final de semana. Foi que lugar maravilhoso. Ana, saudades, viu? Muito bom. E muito legal as iniciativas que ela está coordenando lá, de poder trazer isso para a região e ampliar de novo, criar um grupo de discussão e vivência e num lugar especial como é. Verdade. Muito legal. É isso aí, pessoal. Bom, a gente se vê semana que vem. Semana que vem, me disseram aqui, eu estava olhando aqui. Você vai estar de volta aqui? Pois é. Você e o Marcelo? É isso mesmo. É sério esse negócio aqui? É sério. É com o tema do masculino e feminino, não é, Fred? Muito bom. Isso não tem um bom. Você acha que eles vão lavar a roupa suja aqui na semana que vem? Podemos, podemos. Não, vai ser leve, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Muito legal. Eu vou ter que mediar os dois aqui. Meu Deus. É, mas é. Você vai ter um papel mais complexo dessa vida. Eu vou ter que me preparar. Então, tá bom. Já sei que eu vou ter que dormir bem a noite anterior. É. Tá bom. Gente, muito obrigado, então, por vocês terem estado aqui. A gente tem o compromisso de vocês de voltarem para a gente fazer o retorno. Tá bom? Muito bom. O episódio 2. Vocês estiveram com a gente. Super bacana. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem, a gente está de volta. Beijão para todo mundo. Obrigado. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL